Oi gente tudo bem com vocês? Aqui é a Rê do canal da Rê e no vídeo de hoje continuando com a nossa hashtag suculenta do dia a escolhida de hoje é o cacto rabo de gato que é esse primeiro aqui que está logo aqui nesse vaso que eu fiz eu fiz ele recentemente eu vou deixar os cards aqui em cima para vocês darem uma olhada para quem ainda não assistiu eu só vou passar os nomes para vocês para quem não conhece ainda e tem curiosidade esse último aqui é o cacto monstruoso, esses daqui são a Opuntia Microdaisies que é o famoso cacto mickey das três cores o amarelinho, o branquinho e do pelo vermelho aqui tem esse outro cactinho que ele é bem espinhudinho mas eu não sei o nome dele aqui do lado também tem dois pequenininhos que eu gostei muito desse cacto quando eu achei para comprar ele não tem espinho mas a forma dele é muito linda mas a estrela de hoje é o cacto rabo de gato o nome popular dele pessoal é rabo de gato ou cauda de rato dourada por causa desses pelinhos dele ele não machuca como vocês podem ver você pode passar a mão nele tranquilamente tanto para o lado ao contrário que ele também não te machuca é um cacto bem legal para quem tem criança também não tem problema é bem legalzinho mesmo o nome científico dele é Cleistocactus intere ele é originário da Argentina e Uruguai pessoal e é por isso que ele se dá tão bem aqui no Brasil também então vamos à descrição dele as hastes são eretas revestidas com espinhos curtos e dourados ele floresce na primavera e verão e suas flores podem ser nas cores rosa, laranja ou salmão elas são tubulares e ficam entre os 4 a 6 centímetros e o florescimento só acontece quando a planta já é adulta o cultivo é fácil e ele tem um crescimento rápido ele se propaga por sementes e estacas da planta mãe ele gosta de solo bem drenado feito com terra, areia e pedras no verão regue somente quando o solo estiver totalmente seco já no inverno regue uma vez ao mês com pouca quantidade de água para que o solo não encharque e a planta corra o risco de morrer e se você quiser adubar adube na primavera e verão com adubo próprio para cactos ou NPK 101010 aqui pessoal eu tenho uma outra mudinha que eu vou mostrar para vocês então geralmente é muito fácil você planta um pequeno toquinho você vai arrancar esse toquinho da planta mãe vai deixar ele cicatrizar, secar totalmente e plantar num substrato bem seco depois de uma semana você pode ir molhando aos pouquinhos para não ter o perigo dele apodrecer aí geralmente acontece isso você planta um toquinho e depois ele dá várias mudinhas só esse daqui já deu mais seis e daí ele já começa a ficar ereto como esse daqui que eu estou mostrando para vocês esse daqui mesmo, se eu quiser se arrancar é só destacar que você já consegue fazer outra muda mas agora que ele está ficando bonito eu não vou fazer isso já que eu tenho essa outra mudinha então é um cacto bem legal para quem está começando e não tem erro de você comprar ele e acabar matando é só molhar ele quando ele estiver totalmente seco mesmo tá bom pessoal? então é isso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram dê um joinha, comentem e se inscrevam no canal e até o próximo vídeo tchau, tchau